Foi neste mês que um sonho dos estudantes e professores da escola municipal Dona Mariquinhas Brochado começou a ser construído. O colégio deve receber dentro de seis meses uma quadra poliesportiva coberta. Segundo a diretora, desde que a escola foi municipalizada em 1998, que pais e alunos reivindicam essa área esportiva. Os antigos diretores, sempre gestores da escola, sempre pediram essa quadra. E graças a Deus agora na minha gestão acabou saindo. É uma verba do governo federal, claro, mas é um presente para o bairro, o Parque Pinheiro, para o Jardim Itamaraty, para as crianças no geral que a gente atende, que é toda a região leste. A escola funciona desde 1988, com aulas de educação física feitas de maneira improvisada nesta pequena área, no pátio na frente da escola. Hoje mesmo nós tínhamos duas aulas de educação física, nós temos duas professoras. Aí a gente tem que dividir o espaço aqui da frente, o espaço lá dentro do refeitório, ou então no fundo. Então é muito complicado, acaba sendo muito turbulento o momento de educação física aqui na escola. A obra ainda está na fase inicial. O investimento conta com arquibancada, vestiários e sanitários masculinos e femininos. Basquete, handball, vôlei, já consta com arquibancadas nas laterais e tela para proteção das bolas. A obra está avaliada em mais de 550 mil reais e deve beneficiar cerca de 730 estudantes da escola municipal Dona Mariquinhas Brochado, no bairro Parque Pinheiros. A quadra poliesportiva coberta é uma reivindicação antiga dos estudantes e dos professores da escola. Quando chovia, às vezes não tinha como fazer esportes, aí depois colocou a cobertura, dá para fazer esportes agora. Dá mais oportunidade a gente fazer educação física lá.